Eu acho que quando a gente, depois de uma certa idade, encontra um artista, um conjunto de uma obra que nos motive a querer fazer um livro, a gente acaba se sentindo jovem para poder descobrir coisas novas. E o fato de Maria Martins, no caso Maria, como ela gostaria de ser chamada como escritora, ter feito uma obra tão importante para mim, ou tão espetacular em tão pouco tempo, me fascinava e também me seduziu por ser menos difícil de rastrear. Dez anos de obra, ela começou a expor, a primeira individual dela foi em 1941, em Washington, e ela expôs cinco vezes nos Estados Unidos, uma vez em Paris, duas vezes no Brasil. E ela fez a obra dela em praticamente menos de dez anos. Em verdade, ela produziu entre 1944 e 1950. Então, falava-se muito de uma menina chamada Maria de Luz, bem dotada, bem nascida, bem educada, que, como todo mundo da época dela, foi alfabetizado em francês, no Sion, Petrópolis, tocava piano, que tinha certo interesse por escultura. Mas os primeiros registros são o finalzinho da Bélgica, o último país que ela morou antes, se estabilizar nos Estados Unidos com Carlos Martins, e a obra dela foi toda feita nesse período, que é um fato muito sugênito. Eu acho que na história da arte eu não tenha conhecido nenhuma situação como essa. Ela encontra maravilhosas maneiras, eu acho, de fazer o corpo da mulher, de alguma forma ativa, de uma coisa real, de uma coisa real, de uma coisa real. e a bronze é capaz de fazer isso de uma maneira extraordinária. Eu vou parar lá. É um livro maravilhoso e ela é um sujeito maravilhoso, e eu espero que vocês vão ler. Esse livro realmente mostra o que é uma escultura. Uma escultura é três dimensões, e uma foto só não resolve os ângulos que uma escultura exige ser vista. Eu fico muito feliz com a qualidade desse livro, está sensacional, tenho certeza que se minha avó estivesse viva, estaria muito feliz, porque entenderam ela. É uma pessoa muito difícil de entender, uma mulher complexa, que vai além de ser escultora. Era escritora, era pintora, tocava piano, arco, violino. É uma pessoa, é uma pessoa muito complexa, e eu diria que a arte seria um terço da bagagem que ela tem. Assim, não é pra mim não espesar a arte, mas a bagagem dela vai muito além. Literatura, então assim, é uma pessoa que eu fico muito feliz que o Brasil tenha a chance de conhecer uma grande brasileira que foi minha avó. Literatura, então assim, é uma pessoa que eu fico muito feliz que o Brasil tenha a chance de conhecer uma grande brasileira que foi minha avó.